Olá, internauta da R7, tudo bem? Vejo os destaques do próximo Domingo Espetacular. Um mistério que dura um mês. Do que morreu esse adolescente? Na hora, a professora já viu ele desmaiando. Briga na escola? Uma doença que ele já tinha? Ou falha no socorro médico? Saiba o que ainda falta para responder a essas perguntas. A polêmica das cirurgias de Angelina Jolie. Depois de retirar as mamas, a atriz retirou também os ovários e as trompas. Será que ela fez bem? Qual é a melhor forma de prevenir o câncer? Às vésperas da Páscoa, o Domingo Espetacular mostra tudo o que é mito e verdade sobre o chocolate. A ciência responde porque o chocolate é sinônimo de felicidade e, ao mesmo tempo, inimigo das dietas. E a vida da família que produz e vende trufas nas ruas. Obrigada. A ascensão e queda das bandas adolescentes. Vou te mostrar. Entenda por que os garotos do Reistar te decidiram parar. Não vou mudar em vida, entender o que aconteceu. E a síndrome da banda juvenil. Sim, 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 esse amor é tão profundo. A história de outros fenômenos da música que não resistiram ao tempo. E não se esqueça, para rever as nossas reportagens e conteúdos exclusivos, basta acessar r7.com barra Domingo Espetacular. Você também pode fazer comentários. É só usar a hashtag Domingo Espetacular. Durante a semana a gente se vê aqui. E no próximo domingo, na tela da Record. Depois da Hora do Faro. E no próximo domingo, na tela da Record. 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 E no próximo domingo, na tela da Record.